Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui Jogando Imperator Home no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo, galera Continuar a nossa campanha e eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like Porque isso faz enorme diferença, ajuda o vídeo a se propagar E quanto mais views, maior é a série, certo? Vamos continuar aqui, galera Ok, vamos continuar a nossa campanha Eu estou movendo, tá? Deixa eu ver como é que você está de comida Não tem muito, pode ser que a gente tenha problemas aqui Deixa eu fazer siege aqui primeiro Talvez eu tenha que recuperar um pouquinho de comida aqui Antes de tentar fazer qualquer coisa, tá, galera? Na verdade, será que você... Ah, eu não vou conseguir pegar aquilo ali porque eu não fiz siege, né? Eu realmente preciso fazer siege Pera, ainda tem essa província aqui Oh, vado Você tem forte É Na verdade, o forte é Aki, né? Ok Então, a gente vai lá Deixa eu recuperar um pouquinho de comida, eu acho Não está recuperando Não, aqui ele não está recuperando comida Então volta pra cá Vamos recuperar um pouquinho de comida aqui Infelizmente, uma coisa que eu tenho que fazer Deixa essa comida ser recuperada E daí nós vamos vir pra cá Pra... Fazer aquela siege, tá, galera? Eu preciso recuperar essa comida aqui Porque senão, esse cara vai começar a sofrer atrito infinito E vai ser ruim Galera, vocês viram aqueles 40 navis Navios? Piratas? Aquilo lá que destruiu meus navios Ops Não quero você Aquilo lá que destruiu meus navios Por isso que eu não gosto muito de navios No Imperator Home Você basicamente não tem mensagem nenhuma Que seus navios estão em guerra Geralmente quem destrói seus navios São navios piratas Simplesmente É uma porcaria isso Mas tudo bem 25 de comida Eu acho que mais um mês aqui E a gente já tá pronto pra atacar 28? Não, 28 ainda é pouco Uns 30 de comida seria o suficiente Um pouco mais Acabando? Acabando, guys Como é que tá aqui de comida? Tá positivo ainda Beleza Tudo ali é o suficiente Vamos pra lá fazer assist Que falta, tá, galera? Depois disso Nós provavelmente vamos atacar esse cara E daí nós temos que decidir Se é melhor Quem é você? Você já é aliado desse aqui de cima Provavelmente você já vai vir na guerra Quando eu declarar guerra nesse cara Você É, você já vem de fato E você, meu querido Esse cara aqui Tem um tratado de paz com o T-Ways Eu acho que eu não consigo justificar a guerra nele ainda Mas provavelmente quando nós fizermos essas batalhas aqui Eu vou querer justificar alguma coisa nele Nossa Nossa, a nação tá ficando deveras cumprida aqui, né? Deveras grande Ou talvez com aqueles aliados ali também Com aqueles, perdão Com aqueles mercenários Daria pra declarar essa guerra aqui E unir a Grécia de uma vez por todas Na verdade Essa é uma ideia bem interessante, galera Talvez a gente faça isso Talvez aquilo ali seja a melhor coisa a se fazer nesse momento Eu acho que eu ainda tenho meu Caus Belli contra você De fato, eu tenho Eu tenho mais algum Caus Belli aqui? Não, eu queria ir só com você Por que esse cara tá verdinho? Será que é porque você tem Tratado comigo? Eu acho que é Mas o fato é A gente precisa declarar guerra nesse cara Tá? E fazer sejam Tipo Todo esse lugar aqui Bom, vamos lá Tem alguns exércitos aqui Eu não vi quantos Isso não me agrada Ok? God's Spirit Tanto faz Deixa eu olhar uma coisa Você tá usando o que? Deception Deception é o melhor pra você? Sempre bom dar uma olhada, galera Ahm Bottleneck seria bom Bottleneck não seria ruim 43% pra isso aqui Pra Heavy Infantry Deception não dá bônus nenhum pra Heavy Infantry Em particular, o que dá bônus pra Heavy Infantry Não dá bônus nenhum Para Cavalaria Mas me parece que Bottleneck É um pouquinho melhor Deixa eu só ver Bottleneck é ruim Contra o que? Contra o Skirmish E Cavalaria E Cavalaria Skirmish 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 é você E não acho que esses caras estejam usando Skirmish Eu acho improvável Então Bottleneck Talvez ainda faça a sentida pra gente Ahm Eles estão usando Skirmish Vai saber porquê Antes tem um pouquinho de que valeria por isso Mas de qualquer forma Isso aqui foi o suficiente pra derrubar eles Tô perdendo um pouquinho de comida Como esperado né Agora a gente tem que esperar aquela Seed ali Infelizmente não posso ir lá bloquear O que que tá rolando? Nossa estabilidade aumentou Devido às nossas últimas ações Não sei que ação que ele tá falando Mas se ele tá falando Ele tá falando Tomara que a gente ganhe a corrida ali De Seed Porque eles são capazes de desfazer essas Seeds De fato são O que que você tá querendo? Ah Roma Você quer trade comigo? Que interessante né Roma Não Ah você Quer o mesmo trade comigo? Eu vou te atacar Mas você sim Cara Roma Realmente dominou tudo aqui Ela só não dominou essa parte Talvez por isso que ela não fez Uou Deve ser por isso que ela não fez Ups Paz ainda Tá bom 1300 de pop Tá de boa Tô crescendo mais ou menos A mesma velocidade né Só que não Roma dominou Uma nação com 300 de pop Desde que Finalizou nossas guerras Eu dominei uma nação aqui com Sei lá 7 de pop Alguma coisa assim Quem quer importar? Você Pode ser Tanto faz Accept Eu só quero fazer grana Os caras estão se reunindo ali 27% Será que eles vão correr? Eles vão ganhar Corrida De Seixe 0% Cara eles vão ganhar Corrida de Seixe Eles provavelmente vão ganhar Corrida de Seixe 31 dias E o 32 dias E o 32 dias Oh god Eles vão ganhar Vou ter que pegar aquela porcaria ali de novo Já falei que eles vão ganhar 21% versus 14 Fiz um avanço maior O que é isso? Não White piece Não 28 Pega 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 Oh crap 28 também Ah Odeio corrida de Seixe Porque eu sempre perco Ah Perdi Obviamente perdi Ah Aí você resolveu pegar Boa Parece bom O que que tá rolando? Esse cara Temidos Um dos quatro governadores Tal Não sei o que Que é Skodra Ok Levit Party Ah não Você tá fazendo uma festa em Skodra E ele daí Ele tá me chamando Eu vou demandar Um pagamento do território Aquele cara Ele vai perder 200 anos de dinheiro E basicamente é isso Ah Vou mandar Vou Resignação dele 15% do local Happiness Onde é isso? Skodra O que que tem aqui? Tem cinco população aqui Tipo Cinco pop What the fuck Ah Nickel owners Are not Our problem Os caras não são nossos problemas Deixa os caras fazer lá É boa Mandar pagamento Local Happiness Ou não é nosso problema Não é nosso problema Não tô nem Vou ter que brigar com eles de novo É a vida Beleza Mais uma briga Agora eu acho que eles espalham Vou espalhar provavelmente A corrida Cada um vai correr pra um lado Aparentemente não Seria maravilhoso Se eu tivesse bloqueando Isso aqui né Mas Enfim É a vida Vou fazer essa sige aqui mesmo A gente já começou em menos 14 Tudo bem que eu acho que toda sige começa em menos 14 Então Na verdade não é vantagem Mas agora a gente já tá em 7% Ele ainda tá indo pra lá Eu acho que a gente pega isso aqui primeiro Eu espero pelo menos Quanto que você custa mensal? 8.51 É a mesma coisa que você 8.51 Sim É a mesma composição 9931 9931 De fato é Exatamente a mesma composição 21% Agora nós vamos conseguir fazer Nosso tratado de paz Qual Quanto que é? 205 dias E passaram-se mais ou menos 200 dias ali Oh God Pelo amor de Deus Vamos Para de me enrolar Esse cara aqui ainda Continua sofrendo atrito O que que rolou? Tá A sige nós ganhamos O que que é isso? Esse cara Morreu com 71 anos Você era governador de alguma coisa? Não O que que você era? Esse cara era alguma coisa Tecnologia talvez? Não Governo? Por que que eu não consegui clicar No lugar correto? Governo? Não O que que ele era então? Ah Eu sei Ok Não Governador? Também não What? O que que ele cara era então? Ah eu não não O fato é A gente pode demandar Paz E pegar tudo Vamos acabar com a Vamos acabar com a Expansion agressiva Você pode vir Para cá Eventualmente nós vamos usar você ali Eu não quero te contratar de novo Seria um gasto de mais 100 do Cactus E provavelmente agora eu tenho que dar uma olhada Nisso aqui Esses caras com 13% aqui por exemplo Em 87% Esses caras com 13% podem me complicar a vida Você tem? Inheritance O problema É que quando eu faço isso Serão 36 meses 3 anos National Citizen Happiness Menos 6 National Citizen Happiness Não é exatamente o que a gente quer O TG contra a tortura Aumenta a velocidade de Integração Dá mais felicidade para o negócio Ah eu tinha esquecido que isso aqui Perde estabilidade Posso fazer uma colônia ali também É estranho né galera Porque Culture Slave Output Menos 12 Ah não Slave Output Porque eu não estou torturando os caras né Meu Deus Olha esse jogo What the fuck jogo A galera não gosta Mas Aumenta a velocidade de Assimilação Da cultura Além de dar Seis de Happiness Ah Italiontian Onde é essa cultura? Acho que aqui Dá para ver Não dá? Para ver onde vocês estão? Eu jurava que dava Aparentemente não dá Ok pronto Ah É só esse pedacinho aqui né São Italioutians Tudo bem que tem muita gente nesse lugar Não tem mais lugar nenhum Ah aqui também Esses lugares aqui também são Italioutians Não Aqui é Dalmatian Aqui tem um pouquinho de Italioutian E aqui também Ok Então Italioutian na verdade Pode ser expressivo Provavelmente quanto mais eu subo aqui Mais Italioutians eu vou encontrar Certo? Aqui Incrível que pareça é Dalmatian É Italioutians é só ali mesmo Então Não vou me preocupar com os Italioutians não Eles se viram Ah Agora esses caras aqui Dalmatian Eles podem ser importantes pra gente Então Ah Eu vou dar o Right of Inheritance Essa aqui não é ruim Só que Eu não quero Perder o Output dos Slaves Que dá dinheiro basicamente Dúvida cruel galera Dúvida cruel Vamos com o Right of Inheritance Acho que dá pra segurar Vamos olhar aqui galera Acho que talvez dê pra segurar Tem que tomar muito cuidado nessas provisências principalmente Mas eu realmente acho que dá pra segurar Hum 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 O que que rolou? Tanto faz Ele não me interessa Vinho? Tá bom Vende aí Por que que eu só estou com 3 Ducatos agora? Se eu venho pra cá Porque a gente vai atacar esses caras Por que que eu estou tão negativo? Ah Por causa dos Maleditos Fortes Vamos deletar esses fortes aqui galera Eu não preciso de forte aqui Deixa eu ver Uau Quantidade de fortes aqui São fortes horríveis Diga-se de passagem Delete-se forte Delete-se forte Aí quer dizer que eu ganhei um forte a mais Seria possível deletar mais um? Acho que a resposta é não Talvez aqui É aqui Esse forte aqui até que segura muita coisa E ele está em rios Mas eu vou deletar Porque não é um lugar exatamente importante Delete aí Pronto É isso Vim em algum lugar Aceita aí Só vamos vender Vamos ver se nossa grana dá uma segurada Aí a gente está com 1.79 positivo 220 Que que eu vou fazer galera? Eu vou vir aqui do outro lado E construir nosso marketplace Por que Waka? Porque eu quero Pegar aqueles caras logo Você desce pra cá Quando você chegar Nós vamos começar nossos ataques Nesses casos O que que está rolando? Olimpíada? Tanto faz Manda qualquer um Não me interessa Egito quer coisa? A gente manda pro Egito Sal de Cártago Cártago é brother Calma aí Pronto Cártago é meu amigo Desde sempre Vamos fazer nossos barquinhos Já fazendo aí Enquanto nossos amiguinhos ali descem E Roma sofre Boa Roma Estão com unidades exiladas no meu campo Será que ele pode me atacar? Isso é uma boa pergunta Cara Você não está atrapalhando o meu No surplus não? Não Eu realmente tenho aquele monte de coisa Coisa Talvez esses caras estivessem Você é aliado de quem? Um monte de gente E você é aliado de quem? Um monte de gente Ok Só me ajuda Três alianças fortes E você é aliado de quem? Ah, você se aliou com esse agora Agora eu tenho que lidar com os dois Ok Não sei se vai ser Possível lidar com os dois Mas Temos manpower Dessa vez Vamos fazer nossas seeds Vamos nos posicionar Melhor sorte Ok Vamos nos posicionar aqui Para poder atacar esses caras Eu provavelmente vou tentar utilizar o máximo possível Nossos mercenários O fato de a gente estar como mercenário E ainda fazendo grana Me agrada muito Será que aparece aqui o custo Dos mercenários? Aparece R$5,59 Tá mais barato? Acho que não, né? Acho que era mais ou menos esse preço Tá bom Esses caras estão chegando aqui Deixa eu mover Peraí Vamos só ver se é possível declarar guerra ainda, né? Talvez surgiu alguém aqui Não, na verdade é possível sim Então Quanto Quanto de expansão agressiva Ah, tá bem sossegado Vamos pegar Levantar todos os nossos exércitos Raise Eu não deveria ter feito isso Mas agora já foi Ah Porque tem como você Dizer onde você quer levantar o exército Vocês venham para cá, por favor Você pode passar direto para cá Vamos levantar esse exército E ver quanto que vai nos custar, né? Porque tem isso Esse cara aqui é o cara de cavalaria Esse cara aqui é o cara De alguma coisa O que é isso? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que? Por que? Sai daqui O bando de bárbaro What the fuck? Eu não Eu confesso que eu não me lembro Daquela mecânica Galera Ok Em teoria Para a gente ganhar Aqui eu tenho Isso e isso Então vamos colocar O Light Inventory Aqui na frente Colocar o Flunk De dois Choque Action Não É ruim Mas eu acho que eu prefiro Envelopment Que vai dar uma porcentagem Para os dois Vai ficar assim não Meu querido É isso Não quero perder a estabilidade Não posso Vou ganhar um claim Em Olimpia Olimpia Tá bom Me agrada Me dá o Me dá o Simpo de tirania Tipo Tirania Não é exatamente ruim Mas também não é bom Certo Tá bom Cara Mas 5 de tirania Demora muito Para voltar Só que Ou é 5 de tirania Ou é 5 de tirania Me dá o claim Então Já que eu tenho que ganhar 5 de tirania Que seja ganhando um claim O que foi? Os bárbaros foram derrotados Beleza Imaginei que em algum momento Isso acontecesse Nós ainda estamos ganhando Menopower Estamos quase no máximo Isso me deixa Feliz Isso me deixa feliz Esse cara aqui Continua pegando comida Tipo O cara que mais passa fome No jogo Tá em 32 agora Tranquilo Menos mal Lembrando que quando O exército está Todo assim Em uma região Ele consome mais comida Vem 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 pra cá Que eu te carrego Porque Você vai demorar Tipo 15 anos Pra chegar lá Onde você tem que chegar Eu acho que é no exército Que eu clico pra embarcar Não é? Entre o arm Build the road Onde que é? Ok Embarco Pronto Embarcou Agora vocês Venham Pra cá Isso aqui vai ser bem mais rápido Do que esse exército Andando Pra lá Pra cá Esse exército Andando aí Não tá com nada Nossa Estabilidade aumentou Boa O que que tá rolando O que esse cara quer A galera tá começando a falar Desse cara Porque ele tá Proeminente Tudo mais Eu não quero perder grana É tipo Fora de cogitação Vamos perder Simplesmente Popularidade Ao invés de Lealdade com esse cara Esse cara é leal Proeminência dele Tanto faz Sei lá Não sei exatamente Quais eventos Esses caras Podem desencadear Ok Então Aquele exército Ali tá junto Infelizmente O exército romano Foi embora Eles pararam Sofrer atrito Uma pena E É hora de declarar Guerra Nesta Liga Aqui Né Nós temos nossos Mercenários Pra nos ajudar Eu poderia chamar Siriaquius Na guerra Talvez Fosse um ponto Interessante Se fazer Mas Não tenho certeza Galera Eu vou encerrar Uh Olha Onde esses caras Já estão Estão em guerra Com a galera Aqui em cima Se declarou em quem Ah Adoraria saber isso Ele tá em guerra Com todo mundo Ali em cima Uau Cara O Roma já tá com 1500 de pop WTF Olha isso Olha o tamanho Dessa guerra De alguma forma Ele já tem Esse território Aqui né Inclusive Meu aliadinho Aqui tá indo E você também Tá indo Tipo Próximo sou eu Né galera O próximo sou eu Tô pegando aqui Os territórios Que ela gostaria Essa região Até aqui embaixo Esparta se prepare Galera Vou encerrar Tá Mais prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do ar Aqui Até mais Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau